Vamos fazer contato com o médico infectologista Marcos Caseiro. Bom dia, Caseiro. Oi, bom dia. Como vão vocês? Tudo bem? Vamos aí, bem dentro desse cenário, desse contexto de pandemia, né, Caseiro? E ontem a gente teve uma nova divulgação por parte do Ministério da Saúde do total de casos. Em 24 horas tivemos aí 674 óbitos, o que é um número muito elevado, ainda mais contando o que é uma segunda-feira, né, que em geral os números costumam ser mais baixos. E chegamos a um total de 16.792 mortes em decorrência da Covid-19. Como é que você vê esses números, Caseiro, e o atual cenário do Brasil diante dessa pandemia? Então, legal. Primeiro, bom dia, prazer em falar com vocês todos aí, né, sempre uma honra estar falando com vocês. Aliás, eu ouvi ontem uma entrevista muito boa que vocês fizeram aí com o Arthur Quioro, e eu acho que ele fez um panorama bastante interessante do que a gente está vivendo, né? O cenário é bem esse mesmo, né? Quer dizer, nós estamos numa fase claramente de aceleração dessa epidemia, né? Os casos dessas últimas duas semanas, nessa última semana, aumentou de uma forma impressionante, aqui na Baixada Santista também, em São Paulo. Então, nós estamos numa fase de aceleração dessa epidemia. E, na verdade, o que a gente observa é aquele crescimento que a gente tem exponencial. O número de casos começa a crescer numa fase exponencial, porque ele parece que, num determinado momento, ele vem um, um pra dois, dois pra quatro. Mas, quando esses casos são muitos, você começa a ter o dobro desses casos anteriores, né? E é exatamente o que nós estamos assistindo. Então, o que nós temos é um cenário claramente, do meu ponto de vista, extremamente preocupante. Por quê? Porque nós temos um país dividido, né? Por questões absurdas, em que nós temos um presidente, eu nem sei se pode considerar um presidente, que fala uma língua completamente diferente de todos os outros governadores, né? Que propaga a discussão de uma droga que vai resolver o problema. Que todos os estudos, todos, unanimemente, os estudos mostram que ela não funciona para esse fim, né? A cloroquina, a hidroxicloroquina é uma droga boa para as doenças reumáticas, e para a cloroquina, para a malária, pelo vívix. Então, esse é o cenário. É um cenário desastroso e que, certamente, nos próximos semanas, nós seremos no mundo, né? A área mais importante na transmissão da epidemia, pode escrever, será o Brasil. A área onde a transmissão estará mais intensificada no mundo inteiro, será aqui no Brasil, nas próximas duas semanas. Agora, a gente teve aqui em São Paulo o prefeito Bruno Covas decretando antecipação de dois feriados, né? Para quarta e quinta-feira, com um ponto facultativo na sexta. E temos também um projeto encaminhado pelo governador João Doria à Assembleia Legislativa de São Paulo, tentando antecipar outro feriado, de nove de julho, para segunda-feira. São medidas, né, que para tentar aumentar a taxa de isolamento social. Esse não seria o momento, caseiro, de considerar, de fato, a implementação do lockdown, já que parece que muitas autoridades demoram demais para tomar esse tipo de medida? Então, esse certamente, esse certamente seria a medida mais importante, né? Porque, veja bem, a coisa é muito simples. O raciocínio, ele não necessita grande, eu diria para você, energia cerebral para ter o entendimento. Nós não temos vacina para essa doença. Na reportagem anterior, era uma vacina que naquele momento não tinha interesse comercial, ficou no escanteio, né? Porque teve 8 mil casos, pararam. E nós não temos um medicamento efetivo. O que a ciência tem nesse momento? Para que nós não tenhamos o caos. O caos, o caos é dezenas, centenas de pessoas no pronto-socorro, com desconforto respiratório, necessitando de uma UTI. Nós não temos isso para oferecer. Esse é o caos. Então, veja só, o que nós temos? Isolamento. Para o que isolamento? Porque quando as pessoas se isolam, você bloqueia a cadeia de transmissão. Quer dizer, você para a transmissão de uma pessoa para outra, você impede a ampliação da epidemia. Então, é isso que nós temos nesse momento. Não temos outra... A ciência não tem um outro discurso a não ser esse. Se nós tivéssemos conseguido fazer um bloqueio adequado, um isolamento adequado, certamente os casos não teriam aumentado como estão aumentando. Na verdade, em nenhum momento nós quisermos fazer um isolamento adequado. Você vê aqui na nossa região, praticamente os carros já voltaram a andar. Aqui em São Vicente, no fim de semana, a praia estava lotada. Então, as pessoas não entenderam que se elas fizessem adequadamente um bloqueio total, uma, duas semanas, nós teríamos resolvido esse problema. Então, a gente depende, obviamente, também de um pouco de consciência da população desse entendimento. E aí os governadores ficam tentando essas ideias mágicas, né? Adiantar feriado, no sentido de as pessoas bloquearem. Mas, por exemplo, só rapidamente, os prefeitos aqui da região já estão preocupados com essa ação do governador. Porque, se esse feriado prolongar, estão preocupados com que a população venha para a Baixada Santista. Então, na verdade, isso tudo tem que ser pensado de uma maneira bem mais ampliada, entendeu, Glauco? Essa é a ideia. Caseiro, agora a gente chama a Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Olá, Caseiro. Bom dia. Prazer em falar com você. Oi, Marilu. Prazer em falar com você, querida. Caseiro, vamos falar um pouquinho da vacina. Você acabou de falar, né, em relação às pesquisas, né? Muitas pesquisas ficaram aí no caminho, não é isso? Em relação a outras doenças, gripes, etc. Agora, estava vindo até uma especialista em vacinas e ela estava falando o seguinte. Se aquelas pesquisas tivessem sido, se tivessem continuadas, se tivesse investimento, talvez hoje a gente tivesse uma resposta mais rápida para uma vacina para a Covid-19. Então, a importância da pesquisa nesse sentido, a gente está se sentindo agora na pele, não é isso, Caseiro? É importante que as pesquisas sejam intensificadas, né? É. O grande problema, né, Marilu, é que a questão das vacinas, ela é exatamente idêntica ao medicamento e um grande problema que nós temos na ciência é que a ciência de base. Na verdade, se nós observarmos a história da indústria farmacêutica, né, que aliás é a indústria que mais fatura no planeta, ela só perde ou perdia para a indústria bélica. Ela fatura mais do que a indústria petrólica. Então, ela só tem interesse quando a coisa tem, obviamente, um interesse comercial. Então, nós, se observarmos o que aconteceu com o coronavírus, nós tivemos aquela epidemia de SARS, que nós tivemos 8 mil casos e, subitamente, os casos desapareceram. Então, existia projetos de vacina, adiantaram, falaram, olha, a doença acabou, para que continuar pesquisando essa viral? Falta de visão total, quer dizer, de implementar até o fim o projeto, testar a vacina e falar, olha, ela funciona, deixa ela quietinha. Nós vamos ter que começar a pensar nisso. Nós viveremos, isso já é totalmente previsto nos próximos anos, doenças inexistentes virais que reaparecerão, né, de transmissão zoonótica. Então, nós temos que ter clareza que a gente tem que fazer investimento em ciência de base, para que nós tenhamos essas vacinas disponibilizadas tão logo nós precisemos dessa vacina. É essa que tem que ser a lógica, né, Marilu? Exato. E caseiro, vamos falar aqui da cloroquina, né, por decreto. A Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade divulgou um documento afirmando que a cloroquina não tem eficácia comprovada cientificamente, até para dar um suporte, um respaldo para os médicos que levam em conta a ciência, não é verdade? Porque tem grupos de médicos também no Nordeste, que a gente estava vendo as notícias aqui, no Recife, por exemplo, um grupo de médicos saiu na periferia distribuindo cloroquina, quer dizer, é um chamado, autodenominado doutores de verdade, né, e parece que eles já estão sendo investigados pelo Conselho Regional de Pernambuco, né, por essa atitude, e verdadeiras caravanas por caruaru, petrolina, distribuindo cloroquina para as populações mais pobres, né, enfim, como é que você analisa, né, esse fato dessa distribuição, né, por parte desses médicos e dessa atitude, né, da entidade em tentar respaldar os médicos, principalmente da rede pública, que vai ter uma certa pressão, se é que já não está tendo, né, Caseiro? É, aí a gente tem muitas questões e toda a questão, a política se confunde com a questão da ciência, né, Marlon? Por exemplo, é que nós sabemos que esse Conselho Federal de Medicina são, claro, todos bolsonaristas, né, falando português bem claro, né, e obviamente corroboraram essa ideia maluca, né, como se um cidadão desse, totalmente desqualificado, né, até para ser do exército, foi expulso, e hoje é o médico do nosso país, que fala, olha, vamos dar um remédio que ele funciona, né, esse remédio não funciona para este fim, tem dezenas de publicações, ensaios clínicos, a ciência funciona assim, mas essa ciência que a gente conhece, você dá droga para um grupo, não dá droga para o outro, que a gente chama placebo, e aí tem várias possibilidades diferentes, e você vê o resultado, é o contrafactual. Se você dá droga para todo mundo, você vai saber se ela funciona ou não. Bom, os estudos mostraram que ela não funciona para esse fim, ponto, não tem indicação. Eu costumo dizer que aqui, a gente não tem que entrar nem nessa pilha de dar ou não dar, o grande problema, viu, Marlon, é que muitas questões tem por trás disso, quer dizer, da compra desse remédio, na verdade o governo fez uma compra estrondosa desse remédio, a gente precisaria entender como foi feita essas compras, e muitos outros municípios fizeram também, sem licitação, sem nada. Agora, na verdade, eles têm que empurrar esse engoto, essa é uma questão importante. A segunda, você vê ontem, eu fiquei impressionado, aquela médica, aquela, sei lá, acho que japonesa, Nisi, chorou, é um total desconhecimento, é inacreditável as pessoas jogarem no lixo aquilo que a gente fala há anos, que é a ciência. Então, assim, a cloroquina não é a solução para o problema que nós temos do Covid-19, a solução que nós temos é o isolamento social, para que não ocorra novas contaminações e nós consigamos, em tempo adequado, se preparar para esses novos casos que forem surgindo e aguardar essa vacina, que há dados que talvez em setembro nós já tenhamos uma vacina numa fase bastante adiantada aí, né, Marília? Exato. E, caseiro, a gente teve aí a primeira entrevista coletiva da equipe técnica do Ministério da Saúde, depois da demissão do, pedido de demissão de Nelson Teich, e o secretário substituto de Vigilância em Saúde, Eduardo Macario, ele estava dizendo o seguinte, que não é papel do Ministério da Saúde, né, distribuir respiradores, EPIs, que nesse processo todo, né, nessa administração tripartite, cabe a estados e municípios equipar seus hospitais, né? Então, meio que tirando aí o corpo fora, né, falando popularmente, e também minimizando as subnotificações, dizendo que realmente estão comparando o Brasil com outros países, mas é importante dizer, né, que a população do Brasil é maior, ele falou da Turquia, só que o próprio, a própria universidade, né, Johns Hopkins disse que na Turquia são 50 mortes para cada milhão e aqui no Brasil são 80 óbitos por cada milhão, então ele também dá informações errôneas, né? Enfim, como é que você também analisou aí essa coletiva? Esses dois dados aí que, enfim, acabaram... Então, esse é o grande problema. Na verdade, nós não temos um governo, né, esse é o problema, na verdade, isso tem que ser muito claro, o cidadão não governa, nós temos um governo federal que gera crise diariamente, porque mesmo nessa questão, Marilu, veja só, cabe ao governo federal no que se refere a essa relação tripartite, a organização, por exemplo, quando a gente pega o Programa Nacional de Imunização, de vacinações, é o programa federal que compra essas vacinas, que distribui, que junta um grupo de expertos e organiza o calendário vacinal, é assim que funciona. No HIV, ele junta o grupo de expertos qual é o melhor medicamento que o governo federal compra e distribui. Se o governo federal acha, só voltando rapidamente, que a cloroquina faça, assine embaixo, fala, olha, nós fizemos aqui, juntamos um grupo de expertos, que eles assinem embaixo todos os médicos, assinem e falam, olha, nós, esse grupo de médicos abaixo-assinado está aqui, faça um programa, orientamos que seja dado dessa maneira, a droga está aí e tal. Eles não fazem isso porque nenhum médico sério vai fazer isso. Veja, então, nesse grupo de pessoas, você repara, a Folha fez até uma brincadeira com o Bolsonaro e falou, vamos comparar o Brasil com a Argentina, vamos comparar. É ridículo, vamos comparar com a Suíça e a Suécia, é ridículo. Eles não têm a menor noção, eles não conhecem, eles não têm a menor noção do que eles falam. E, na verdade, a gente está vivendo um mundo que é uma coisa da distopia. Eles falam qualquer coisa e, para um grupo de pessoas, tudo o que eles falam é lindo, é maravilhoso. Tudo o que eles falam não tem a menor lógica, eles não sabem o que eles falam. Então, quando a gente analisa os dados e todas as situações são desfavoráveis nesse momento. Nós vivemos nesse momento uma epidemia que está em fase de ascensão, nós viveremos nas próximas semanas, as pessoas virão, né? Isso é um momento de ascensão de mortes e de casos e é isso que a gente vai estar vivendo. Agora, o que a gente tem que ter clareza e as pessoas têm que ter clareza é que essas pessoas terão que ser julgadas lá na frente por esse bando de barbaridade. E também, só a última questão, se eles acham que 16 mil mortes, 10 mil, se eles acham que isso é pouco, então a gente perdeu um pouco de parâmetro, né? Se a gente pega os casos de São Paulo, 4.800 mortes é pouco, isso é normal do ponto de vista, né? Nós se sensibilizamos com uma morte, com um acidente automobilístico, aqui nós tivemos uma questão da chuva, 40 óbitos, foi realmente uma cidade com toda consternada, nós já estamos em 140 óbitos. Se a população acha que é normal isso, né? Essa política darwiniana, né? Os mais fortes. Então, a gente tem que pegar e aceitar essa ideia, né, Marlon? Essa é a verdadeira questão, né? Verdade. Agora, realmente, como você disse, a população, a sociedade de modo geral, realmente tem uma participação, né? Você falando aí que as praias lotadas em São Vicente é realmente lamentável também, né? É, é, é porque é lamentável, você sabe que às vezes, eu me sinto numa situação muito difícil aqui nas cidades, porque assim, não tenho nenhum problema de questão política, às vezes você põe a sua cara pra bater, então as pessoas, às vezes, atribuem assim, ah, o doutor aí que não quer que as pessoas trabalhem, pelo amor de Deus, eu estou defendendo a vida dessas pessoas, dos pais deles, dos avós, é só isso que, na verdade, nós sabemos fazer, eu quero defender, a economia nós recuperamos, quando você morre, você não volta pra trás, você não volta em carne e osso pra voltar, então, o primeiro princípio básico que a gente tem que ter hierarquicamente é estar vivos, né? Se a gente tá vivo, a gente recupera o que a gente perdeu, a gente recupera a economia, nós podemos demorar, mas a gente vai trabalhar, vai recuperar, agora se a gente perder, esses, né, já temos quase que 20 mil pessoas, como a gente vai recuperar muito as pessoas, pais, famílias que trabalham, que geram lucro, que geram rendimento, então, é esse entendimento que as pessoas têm que ter, qualquer morte, ela é dura para os seus familiares, para as pessoas, obviamente, no convívio dessas pessoas, e essas pessoas são fontes de trabalho e de renda também, então, é esse entendimento que a gente não pode perder de vista, né? Nós defendemos a vida, esse é o princípio básico, só isso. É isso aí, tá certo, caseiro, obrigada, um beijo pra você, até mais. Prazer em te ver, um beijão, fica em casa. Tá certo, caseiro, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Legal, Glauco, prazer em falar com você e nossos ouvintes, um abração, viu? Tudo de bom pra vocês. Prazer é nosso, abraço. Conversamos aqui com o médico infectologista Marcos Caseiro. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.